Uma irmã chegou em mim e falou assim pra mim, Catandua, pastor Zé Alvo Pastor, eu quero entregar a regência das irmãs Falei, por que irmã? Porque não dá eu e a fulana junto Falei, mas por que? O senhor vai estar amanhando oração? Sim O senhor pode ficar depois da oração no ensaio? Pode Olha que o senhor vai ver por que A moça regia como ninguém, rege até hoje E a outra tinha uma voz de ouro, geralmente quem solava era ela Mas estava tendo um choque de vaso Porque é de barro, mas tem hora que sai faísca, irmão Acabou a oração, peguei minha filhinha pequenininha no colo Sentei no canto da igreja, as irmãs estão ensaiando aqui A regente está aqui, ó E a que solava com o microfone assim, ó Aí eu vi aquela cena, a regente regena, olhou pra ela Olhou pras irmãs e olhou pra mim Quando olhou pra mim, eu... Mas ela viu o que eu vi Acabou o ensaio, ela veio O senhor viu, não viu, pastor? Vi Então eu quero entregar Falei, a senhora me deixa dar uma oportunidade diferente Vamos tentar um outro caminho Ela disse, qual o caminho? A senhora ora e eu oro Eu não quero o cargo de volta porque não é meu Deus te deu Mas se Deus falar comigo, eu te procuro E se Deus falar com a senhora, a senhora me procura Mas Deus tem que falar Tudo bem Então está combinado Vamos pôr um prazo nisso, pastor? O prazo que a senhora quiser Esta semana Então esta semana Na terça-feira no culto de ensino Chegamos na igreja Quem estava me esperando? Ela Pastor Apanhei de Jesus com a mão aberta Isso aí é coisa de criança Pois que nem criança eu apanhei de Jesus Tocou um telefone uma amiga minha lá do Rio de Janeiro Diz, fulana, Pai do Senhor Eu quero falar rápido com você Pode falar Tem uma missionária na minha casa Deu o teu nome aqui agora Eu disse, é minha amiga Liga pra ela que Deus tem uma palavra pra ela Você pode falar com a missionária? Posso Então pode falar Ela se chama fulana Está aqui, irmã Assim te diz o Senhor Eu não estou pedindo que eu te entreguei de volta Fica na posição que eu te coloquei Porque a obra que eu tenho contigo não acabou E eu coloquei aquela do teu lado pra te ajudar Ela disse, pastor, quando Deus disse isso Eu pensei, não, Senhor Ajudar não Mas quando eu pensei em pensar Deus na boca da profeta lá no outro estado disse Porque enquanto ela estiver do teu lado Tu vai falar menos, orar mais e vigiar mais É a pedra no sapato do profeta Que Deus está dizendo Eu não vou tirar Mas vai te ajudar a chegar no céu Você pode dar um glória Ainda quem está lá, irmãos Fica no barco Compartilhe esse testemunho com outras pessoas É uma forma de você evangelizar E levá-la a palavra do Senhor adiante Se inscreva no canal do Cristão Top 10 Até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí